Olá, bom dia! Hoje, 8 de 3 de 2022, estou aqui à frente do passo municipal e acabei de protocolar no gabinete do prefeito a solicitação de casas populares para o nosso município. Tendo em vista que em 2019 o município, por falta de uma tramitação legal, perdeu o projeto do governo federal, através da Caixa Econômica, de uma aquisição de 400 casas populares para o nosso município. Estaremos cobrando ao prefeito Marquinhos do Dedé que ele corra atrás e faça essa tramitação legal, até porque é uma promessa de campanha e a população sonha com essas casas populares.